Eu hoje vou para a fronteira Para ver a castelhana minha linda flor Está frio na minha cidade Além da verdade está frio demais Ao sul do meu coração Eu quero um tempo bom Só você me traz Ao sul do meu coração Eu quero um tempo bom Só você me traz Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Ah eu viajei Ah eu viajei Viajei para ver você Ah eu viajei Ah eu viajei Viajei para ver você Castelhana se você me ama Me ama Me ama Me ama Me diz Castelhana se você me ama Me ama Me ama A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz Ao sul do meu coração Eu quero um tempo bom Só você me traz Ao sul do meu coração Eu quero um tempo bom Só você me traz Marga tudo e vem comigo Marga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Marga tudo e vem comigo Ah eu viajei Ah eu viajei Ah eu viajei Viajei para ver você Ah eu viajei Ah eu viajei Viajei para ver você Castelhanas, se você me ama, me ama, me ama, me diz Castelhanas, se você me ama, me ama, me ama, achei que pode ser feliz Castelhanas, se você me ama, me ama, me ama, me diz Castelhanas, se você me ama, me ama, me ama, a gente pode ser feliz Castelhanas, se você me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama